Olá, pessoal, sejam todos aí muito bem-vindos a mais uma aula nossa, Atualidades em Foco, aqui no LAC Concursos para Você. Na nossa aula de hoje, nós vamos discutir aí um pouquinho a respeito do resultado das eleições desse nosso ano de 2016. Nós temos aí algumas tendências que ficaram configuradas e outras que nós teremos que fazer uma análise para o ano de 2018. Lembre-se, e nós falamos isso várias vezes para vocês, que a matéria de atualidades, óbvio que ela tem uma pertinência muito grande para as próprias provas de atualidades, mas ela serve também de embasamento lá para a sua redação. Então, muitas vezes, a gente não tem atualidades no nosso certame, propriamente dito, mas nós temos lá a prova de redação, que muitas vezes é uma prova definidora de pontos para a sua aprovação, cuja temática, em quase 100% das vezes, versam lá sobre tópicos de atualidade. Então, saber, entender sobre aquilo que está escrevendo e, gramaticalmente correto, escrever a sua redação pode fazer a diferença lá na reta final da aprovação para o concurso. Beleza? Então, vamos lá. Vamos discutir um pouquinho da política brasileira. Primeiro, nós estamos vivendo um momento, de novo, de uma virada na política brasileira. Você se recorda que nós tivemos a década de 1980, que fora considerada a década perdida no Brasil. Naquela década, o crescimento econômico brasileiro foi, em média, de 2% ao ano, enquanto que, naquela mesma oportunidade, a China crescia a mais de dois dígitos, a mais de 10% ao ano. Naquela década, nós perdemos a capacidade de investimento do Estado, perdemos a capacidade gerencial desse mesmo Estado, tivemos um quadro beirando a hiperinflação, um sucateamento do parque industrial e da infraestrutura produtiva brasileira, e, óbvio, um crescimento econômico pífio ao longo de toda uma década. Na década de 1990, então, a gente viu uma virada na política brasileira. De 1930, início do governo Getúlio Vargas, até a década de 80, nós tivemos um país, basicamente, numa economia que nós chamamos de substituição de importações. O objetivo era substituir um produto que antes era importado por um produto nacional. Esse modelo se deu dentro daquilo que nós chamamos de Estado desenvolvimentista, onde o Estado brasileiro assumiu a parte de infraestrutura básica e produtiva, portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, telecomunicação e outros, e, ao mesmo tempo, assumiu a indústria de base, metalurgia, siderurgia, cimentícia, petroquímica e por aí vai. O problema é que esse modelo gerencial do Estado de investimento capitaneado pelo Estado parece se esgotar na década de 1980. O resultado é que, na década de 1990, a iniciar por Collor, a partir de 1991, e depois por Fernando Henrique, o Brasil muda o paradigma de um Estado que era um Estado empreendedor, um Estado produtor e provedor, o Brasil passa, então, a partir de Collor, a entrar dentro de um cenário que nós chamamos de Consenso de Washington. O Consenso de Washington leva esse nome porque fora patrocinado pelo FMI, Fundo Monetário Internacional, pelo BIRD, mais conhecido como Banco Mundial, que é o Banco Internacional de Reconstrução e Desenvolvimento, e também pelo Federal Reserve dos Estados Unidos, o FID. As medidas neoliberais eram basicamente de redução do papel do Estado. E, com isso, no Brasil, nós tivemos um amplo processo de desestatização. Primeiro, de privatização, de venda de patrimônio público para a iniciativa privada, de autorizações e concessões para que a iniciativa privada operasse determinada produção de bens e serviços, que antes era uma prerrogativa do poder público. Ao mesmo tempo, o Brasil fez uma forte abertura comercial para o produto importado e para o IDE, o Investimento Direto Estrangeiro, se desfez de boa parte da sua capacidade de coordenação econômica no cenário brasileiro e o Brasil fez também uma desregulamentação financeira. Durante, então, o início da década de 90 até o ano de 2001, 2002, o Brasil seguiu dentro de uma tendência que nós poderíamos chamar de neoliberal. O neoliberalismo, se é que nós podemos falar dessa forma, ele equacionou, ao menos temporariamente no Brasil, a questão da inflação. A inflação desaba a partir do plano real em 1994. No entanto, a gente sabe que as demandas maiores da população brasileira e do setor produtivo não foram equacionadas por esse pensamento neoliberal. questões relacionadas à saúde, educação, habitação, saneamento básico, segurança pública e outros não foram tratados como prioridade, número um, pelo governo Collor e pelo governo Fernando Henrique Cardoso. Por um outro lado, a gente sabe que como o Brasil praticou uma taxa de juros extremamente alta, lembrando que durante o governo Fernando Henrique Cardoso a taxa de juros chegou a 40% ao ano, nós tivemos um endividamento público brasileiro que saiu de algo próximo de 33% do PIB para mais de 66% do PIB ao final do governo Fernando Henrique Cardoso. A gente pôde observar, então, que a prioridade do governo fora a estabilização macroeconômica, sobretudo, da inflação, da capacidade de pagamento dos juros da dívida pública brasileira. Mas isso não redundou na melhora significativa dos indicadores sociais, que nós já citamos, mas também da nossa infraestrutura básica e produtiva, como portos, aeroportos, estradas, armazéns, ferrovias, centrais elétricas, telecomunicações, para não falar em saneamento básico, habitação e outros. O resultado é que esse projeto neoliberal, ele, então, vai ser parcialmente encerrado a partir do momento que Lula assume o poder. Lula, obviamente, se beneficia da estabilização macroeconômica criada no governo Fernando Henrique Cardoso e Lula, então, direciona os esforços do seu governo para a área social. Basicamente, aí, investindo em programas redistributivos de renda, dentre eles, o Bolsa Família, o financiamento estudantil, o programa Universidade para Todos, o ProUni, o programa Minha Casa, Minha Vida, Luz para Todos e outros mais. Isso permitiu uma redução significativa dos pobres extremos e dos miseráveis no nosso país. No entanto, Lula também não investe de maneira significativa na mudança estrutural da economia brasileira, o que significaria dizer a modernização portuária, a aeroportuária, a mudança da matriz de transporte do setor rodoviário para o setor ferroviário, o investimento significativo em matrizes energéticas mais limpas e renováveis, ao mesmo tempo que não há uma modificação estrutural no que diz respeito, por exemplo, à educação, à saúde, à segurança pública, que são áreas consideradas prioritárias pela população. No entanto, a população brasileira, ao final do mandato do Lula, acaba apostando de novo no projeto que era liderado pelo Partido dos Trabalhadores. Lembrando que o Partido dos Trabalhadores fez uma ampla aliança quando chegou ao poder, aliança essa que se esperava naquele momento que fosse uma aliança de centro-esquerda, envolvendo partidos tradicionais de centro-esquerda, como o PDT, o PPS, o PCdoB e outros mais, mas o governo ampliou essa aliança para partidos de centro-direita e aí, envolvendo o Partido Progressista, o PP, envolvendo lá o PTB do senhor Roberto Jefferson, envolvendo, sobretudo, o PMDB. PMDB, que, diga-se de passagem, está no poder desde sempre na redemocratização no país. PMDB, que foi governo com Sarney, foi governo com Collor, apoiava o governo Collor, depois foi governo com Itamar, apoiou novamente Fernando Henrique Cardoso, apoiou Lula, apoiou Dilma, e agora, na reta final, percebendo a possibilidade de ascensão ao poder fora da urna, porque o PMDB não tem um grande nome nacional para disputar a presidência e aí, obviamente, que terão alguns que serão favoráveis, outros contra o impedimento da presidente de uma UCEF, mas o ponto-chave é que o PMDB, percebendo a possibilidade de ascensão ao poder, investe todas as suas fichas no impedimento da presidente, que, aliás, no meu entendimento, fez um governo muito ruim, os dados macroeconômicos do governo Dilma são muito ruins, além do que, a gente tem que considerar que essa tríade que envolve lá, basicamente, PT, PMDB, Partido Progressista e, naquele momento, o PTB, já estava envolvido no escândalo do Mensalão, condenado pelo Supremo Tribunal Federal. Para você que não se recorda, o Mensalão foi denunciado pelo senhor Roberto Jefferson quando a Polícia Federal prendeu e revelou as imagens de um esquema de corrupção dentro dos Correios, cuja diretoria era uma indicação do PTB. Como o governo não blindou o PTB desse escândalo de denúncia, Roberto Jefferson vai, então, até o Parlamento e diante da nação e mostra de maneira clara como que o PT, junto com o PMDB e o PTB e o PP, montaram um esquema que era um pagamento mensal para deputados e senadores votarem a favor da base aliada do governo, dos projetos que interessavam ao governo federal. E que, para isso, provavelmente, a origem desses recursos era o Caixa 2 de campanha, cujo financiamento era feito basicamente pelas empreiteiras e outras empresas hoje envolvidas no escândalo da Lava Jato e lembrando que havia suspeita de superfaturamento de obras, de aditamento de contrato, de desvio de verba pública para poder financiar esse mensalão. Passado o escândalo do mensalão, nós sabemos que, na eleição da Dilma, o Brasil tinha dois projetos bastante distintos entre si. De um lado, a própria Dilma, com a continuidade do governo Lula, que significava uma maior interferência do Estado na economia e, pelo menos, a princípio, uma prioridade maior com a questão social. Do outro lado, nós tínhamos o candidato Aécio Neves representando aí uma centro-direita no Brasil com um projeto mais privatista de redução do papel do Estado. E a população, majoritariamente, vota na Dilma. O governo dela, sob o ponto de vista econômico, foi amplamente desastroso. Nós tivemos um aumento do déficit público, um aumento do endividamento e da relação dívida-PIB. Nós tivemos continuamente uma queda do nível do produto, uma elevação da inflação e uma elevação do desemprego. Somados a isso, nós tínhamos um câmbio muito apreciado, o que causou uma forte distorção no balanço de pagamentos no Brasil, onde reduziram-se potencialmente as exportações brasileiras, se ampliou as importações e o gasto de brasileiros no exterior. O resultado não poderia ser outro. Economicamente, o governo foi muito mal conduzido. Mas, a par disso, nós tivemos um grave problema que vinha lá desde o Mensalão e que agora ameaçava o governo de Dilma Rousseff, que era a questão ética-moral envolvida lá na Operação Lava Jato. Operação Lava Jato, só para você se recordar, segundo denúncia do Ministério Público Federal, e já existem inúmeras figuras condenadas e outros presos nesse esquema. Os três partidos da base aliada do governo, PMDB, PP e PT, dividiram a diretoria da Petrobras em lotes. Os indicados políticos para a diretoria da Petrobras tinham uma função, que era intermediar contratos entre um clube de impeteiras, até agora a denúncia diz que a Odebrecht era líder, mas que envolve a Odebrecht, a OAS, a Queiroz Galvão, a Galvão Engenharia, a UTC e várias outras. Essas empresas num cartel se reuniam e decidiam entre si, fraudando a concorrência, quem ganharia a licitação da Petrobras com sobrepreço. E aí, na próxima licitação, rotacionava quem seria a próxima ganhadora. ganhadora. Esse sobrepreço, obviamente, ampliava a margem de lucratividade da empresa ganhadora. Ah, meus amigos, minhas amigas, você que está estudando para o concurso da PM de São Paulo 2016, nós do LAConcurso preparamos um curso super competitivo, são mais de 180 videoaulas exclusivas para você. Atendemos 100% digital, temos uma ferramenta pedagógica muito bem sucedida, chamada de Personal Coach. Aqui no LAConcurso, você vai estudar o restante dessa videoaula, que isso aqui é só uma pequena amostra do nosso conteúdo e muito mais, material de PDF, Personal Coach, que eu estudo em regime de metas por apenas 10 mensalidades e 25 reais. Você vai ter esse acesso aí e garanto vocês, se vocês cumprirem todas as nossas orientações pedagógicas, lá no dia da prova, lá no dia 5 de fevereiro de 2017, você fará uma grande prova. Está certo, meus amigos? Espero vocês aqui no LAConcurso. Ah, já ia esquecendo, você quer o material de apoio dessa videoaula que você acabou de assistir? Então, aqui embaixo, aqui na descrição, tem um linkzinho, clica lá e faça seu cadastro e você baixa esse material gratuitamente. Forte abraço, fiquem com Deus e espero vocês aqui no LAC. Tchau, tchau. LACONUR Legenda Adriana Zanotto